Tá aqui ó, tem a prova Rapaziada, vídeo novo se iniciando Toguro na área, é o seguinte Hoje vai ser a primeira noite do Muralha aqui na casa E antes dele dormir ele vai passar por um teste Três cápsulas disso? Não me pergunte o que é Não me pergunte o que é Bede, pro Muralha dormir aqui hoje Ele vai tomar três cápsulas e uma dose de psicótico A outra vez eu tomei o pretende desse bicho Meu irmão, me deu uns 7 quilômetros Mista escura, calafrio Cadê a água gelada? Eu mandei com o queijo da galerinha Tem aí pai, cadê com o veteleiro? Segura aí Tem uma minha aí ó Cadê o pretende? Tá tudo aí ó Galera ganha uma bem maldade né bicho Isso aí que é o vandigo Isso aí que é o vandigo Vai Isso aí que é o vandigo 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 Vandigo Ó, vejo Ó, quer pôr gengibre também essa pôr? Quanto gengibre Dá pôr? Você não é o lendário? Você não é o lendário? Vai Ó, não vai ficar acordando daqui Vai, vai, vai Isso aí que é o gengibre Ô, o vandigo Vai ficar acordando e pulando em cima do sofá Igual uma menina de pequenininha Umas duas, né? Umas duas, duas 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 é o meu menino ali Ele tá ferrado Você fodeu Vamos dormir de café Café também? Vai, vai, vai Quem me tomou o café de café aí? Quem me tomou o café aí? O robesco O robesco O robesco O robesco O robesco O segredo é o café Meu irmão, eu conheço de manipulado, pô Coisa grossa assim, bicho É, irmão, vai É tranquilo, pô Bicho, é brabo, pô Vai também? Se bater, eu digo Se bater, eu digo Qual a chance de bater, pô? A outra vez, tu viu que eu me arrumbei com o teu pré-treino A outra vez, eu me arrumbei com o teu pré-treino A outra vez, eu me arrumbei com o teu pré-treino Tem tudo, pô Que você precisa ir pro treino Liga, liga, liga com as meninas Quinta-feira vai ter o que de novo, pô? Baladinha, rolê, pessoal Pô, os caras te chamam de Gustavo, é... Luan Santana, pô Vai, pô Você vai estar me revalo no pré-treino Ah, vamos desse negócio Segura, segura Já que é pra ficar louco, então vamos acabar com essa... Ficar três dias sem dormir, louco Pra que que é o gengibre mesmo? Fá dor de garganta? Se igualmente o cara tiver com a pitoca Ué, já tá pelando? Pô, se eu morrer, gente Fala pra minha mãe que eu fui um bom menino Quanto mais grossa a cápsula melhor é? É E o que é a ligada? Tudo Tudo mundo vai tomar então? Tudo mundo vai tomar então? É PCC Bora, rapaz Bora, rapaz Sai do da gelo, mostra A bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Gengibre? A revisão aí tá boa, a revisão tá boa O motor tá bom Mano, você tá até o olho, meu Devasamento na junta aí Tá até o olho vai ficar certo agora Tá até o olho vai ficar certo? Tá até o olho vai ficar certo agora O gengibre é pesado Ai, o gengibre é top demais, pô Que isso, viu? Sem dizer, se o cara for beijar uma gata Tá com uma boca, é top Gengibre é bom, meu Ei, por que que você passa o Storm com efeito no rosto, velho? Com o quê? Efeito no rosto Ah, pra dar uma... Eu tô empurrando, o bicho tá ficando bonito nos Storm Pra dar uma melhoria, tá dando Bora, Fabrizio, eu quero 15 Primeiro treino nosso aí, personal Troguro Eu quero 15 na frente e 15 atrás Toda vez você vai fazer essa execução Baixa o máximo que você puder, uma Mais rápido, só tá aquecendo Você é meu aluno, pai Esse moleque é brabo, pai Tá louco, pai Moleque é brabo, pai Primeiro treino, aí já vou passar pra ele Bora, pai Bora, pai Máquina que ninguém dá valor, né? Ia fazer a mão ênfase diferente, ó Primeiro exercício de costas aí, ó Boa, pai Boa, rapaz Trava nóis aí Bora Tá saindo fumaça aí, pô Agora é esse, viradinha Pega pra caramba, hein Você tá o doido Tá saindo fumaça aí, pai? Deixa eu ver se dá pra pegar fumaça Fica parado Fica parado No preto? É, ali, ó Agacha aqui, ó A fumaça, fela Dá pra pegar a fumaça saindo? Olha lá Pre-treino é bom, pachama, fio Esse treino que eu tô passando O Fabrizis Ele vai usar por um mês Sobe mais, pai O máximo que você puder E alonga Sobe o máximo É legal dessa máquina, mano Que ela te ajuda, velho Quanto mais pesado Aí sobe devagar Dava mais, hein, viado Deu uma travada Essa é a ideia, pai Todo dia você vai vir aqui Motivacional total, viado Parece que tá pesado, né Mas é porque nós já fizemos Bastante tempo ali Pós-treino Bora Você entendeu a situação? Um músculo por dia Seu foco é o quê? Cárdo Cárdo, tranquilão 20 minutos de manhã E 20 minutos pós-treino Tá com nós Vamos ver brugar Só que pós-treino É um treino diferente de cárdio, pai Vai confiar? Vamos ver Eu quero ver a bruxaria acontecendo, pai Só vai, a magia Bora, a magia Os caras estão com medo, pai Então Mandei lá no grupo dos caras lá Aquele negocinho anotadinho assim Mandei assim Só Treino Pá, os caras já ficou de zóio, pai Ficou meio Anudo no ar Ficou meio Ficou meio Ficou meio Ficou meio Ficou meio Bora pro card, pai Gostou do treino? Diferente, não? Não Tô com as costas pesado pra caralho E aí, pai Vai pro card? Tá saindo a fumaça Tá saindo a fumaça Tá saindo a fumaça Tendo o rastinho, né? Caralho, bicho Gostou do pré-treino? Não é isso, caralho Misturei foi tudo Foi gengibre, pô Bom, não é? Pegou o soco, bicho Caramba, pai A muralha e a feiticeia A muralha, ó Esse vai ser o Cardio do Fabrizio Pós-treino, pai Toda vez que for Prós-treino É esse cardiozinho aí, ó 20 minutos Nada além disso, pai 3 minutos Velocidade 5 2 minutos Velocidade 7 E 1 minuto na 12, pai Vamos ver quem vai aguentar Olha esse cardio do Toguro aí Tá curtindo? Você já fez um tipo de cardio assim? Não Tá curtindo? Pesado? Pesado, é Tô pingando, parceiro Pai, daqui 10 minutos 20 minutos Ele vai aumentar pra 12 Vai ficar 1 minuto correndo Será que aguenta, pai? Todo dia você vai fazer isso aí, pai Tá pingando E vai postar no stories Pra eu ver Todo dia Todo dia Ó Doze, pai Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um É a 12 Aqui é só os fortes Só os fortes sobrevivem, pai Doze Vai, pai Vai, pai Todo mundo tá achando que você vai desistir, viado Vai, pai É 1 minuto só no doce Parece que é 10 30 segundos ainda Esse é o cardio, pai Gostou do cardio, pai? Tô comando, só 20 minutinhos só aí, ó É isso que você precisa, pai Porra, pegou demais Nem fez cardio, pai Deu tempo não Treinando o arco da G aí, tá? Pessado Gostou, pai? Gostou E o pré-treino sem fumaça Irmão, pra ter ideia, ó Pai aí, ó Ainda tá aqui Eu passo o aeróbico De uma hora na estrela Não são alguma gorda de fogo 20 minutos, velho Mas o outro aqui come calando, velho Tô pego, velho Tô pego, tô pego Cala assim, mas é Bora, bora, mexe Comer? Bora, comer Ó, galera Pós-treino seu, pai Dois scoop Dois scoop de whey Cadê a creatina e glutamina? Acabou de treinar, manda pra dentro Creatina e glutamina E o wheyzão isolado da 3S, velho Tô finalizando o vídeo Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando Tô no meu quarto Tô editando o vídeo São 3 horas da manhã Pera 3 horas da manhã Tô editando o vídeo pra vocês Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Todo mundo que tá fidelizando Acompanhe esse quadro do Fabriziz aí Tô junto com ele Do começo ao final Vamos bugar Moleque vai meter o shape, mano Tá com nós Bora bugar Bora fazer acontecer Fideliza no quadro Sempre que tiver Fabriziz Tô o guru 120 dias Casa Maromba Fideliza no like E já temos o nome pra Casa Maromba Será Escola dos Bruxos, mano Tamo junto O nome lá É Escola dos Bruxos, mano Fideliza, tamo junto É nóis, velas